Hoje, domingo, dia 25 de agosto, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a volta de Mercúrio ao movimento direto, a entrada de Mercúrio no movimento direto, ou o fim da retrogradação de Mercúrio, que acontece na realidade na quarta-feira, no dia 28. Mas eu estou antecipando hoje para você poder se programar para aquele monte de coisas que você deixou parado em suspenso, aguardando Mercúrio voltar à normalidade, para tratar dos assuntos que Mercúrio cuida bem. Ok? Então vamos lá. Então a boa notícia da semana é que Mercúrio sai da retrogradação e retoma o seu movimento direto na quarta-feira, dia 28. Então se você estava contando os dias, como eu, para agendar exames clínicos, procedimentos cirúrgicos ou estéticos, comprar ou consertar equipamentos para fazer uma assinatura de contrato, para fazer um upgrade de programas, de aplicativos, para entrar com recursos, petições, ações na justiça, para fazer uma aquisição ou reparo de carro e principalmente para bater o martelo para decisões finais, para sair daquela coisa do pensa de um jeito, retoma, pensa outra vez, muda de ideia, quando não é você que muda de ideia, é o outro que muda de ideia, para sair desse zig-zag das decisões, estava aguardando a decisão final, de novo, para bater o martelo, pode fazê-lo, a partir de quarta-feira, dia 28.